E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Hoje foi um dia de reviravolta no movimento do mercado. De um extremo pessimismo, quando o dólar bateu nos R$ 5,97, até esse fechamento muito positivo, com dólar em queda e bolsa em alta. A tensão, durante boa parte do dia, veio da avalanche de piora de dados e projeções quanto ao andamento da economia global e também da brasileira. O FMI, alertando para consequências dos atritos comerciais entre China e Estados Unidos, OCDE projetando tombos pesados para várias economias, inclusive a brasileira. O mercado também repercutiu o anúncio da equipe econômica de uma variação negativa de 4,7% do PIB este ano, sem esquecer de todos os ruídos políticos. E foi a política que ajudou na melhoria do humor, com a possível reaproximação entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, com o presidente da Câmara defendendo o entendimento também com os governadores, para que o país possa enfrentar a difícil crise que ainda terá pela frente. Embora não se possa confiar muito na pacificação, hoje mesmo, como vimos, o presidente recomendou que os empresários pegassem pesado com os governadores, especialmente João Doria, no sentido de pressionar contra o isolamento, que segundo ele está acabando com o país. A possibilidade de algum entendimento fez o mercado se acalmar mesmo e até devolver alguns exageros. No câmbio, ainda teve a atuação do Banco Central com a oferta de contratos de swap, que representa a venda futura de dólares, o que acaba reduzindo um pouco a pressão à vista. Também houve a leitura que os números do desemprego nos Estados Unidos, apesar da marca de 36 milhões e meio de empregos perdidos, vieram menos ruins que se previa. Mas toda a situação de crise continua em aberto, tanto no controle da pandemia, quanto no impacto que ainda terá sobre a economia, também no exterior. Enquanto a política doméstica, como eu disse, ainda é difícil apostar numa pacificação. Laerte?